Música Eu primeiro devo um pedido de perdão para vocês. Eu sei o quanto eu fiz meu pai sofrer. Perdão, pai. Eu quero ser como você. O que o Sacre está perguntando dessa vez? Coisa boa é que não é. O Absalom só vem o que é podre. Eu tenho uma missão para você. O que foi, meu amor? Já se cansou de dançar com seu pai? Paizinho, eu tenho que te contar uma coisa. Pode falar. Reis Este programa tem o patrocínio de Trindade, a água de Cabo Verde.